Pessoal, lá na página 16, extrativismo. A professora vai iniciar a leitura e depois eu peço para cada aluno ler uma legenda, ok? No campo também se desenvolve o extrativismo, que é a atividade de extrair ou de coletar recursos diretamente da natureza. Os recursos da natureza, eles podem ser de origem vegetal, animal ou mineral. Observe as fotografias e leiam as legendas. Ô, Piofi, Piofi, espera aí. Espera aí um negocinho. Só um pouquinho. Esse QR Code aqui do ladinho, ele traz a lupa e vai permitir que vocês acessem com mais detalhe essas ilustrações, tá? Pode falar, Felipe, agora. Eu tive uma dúvida ali sobre o mineral, não lembro direito o que é. Eu lembro dos outros dois, mas o mineral eu não lembro direito. Sal, areia, açúcar, água. Não, açúcar não. Não? Não. Pessoal. Água. Água. Só um pouquinho. Só um pouquinho que a Marina... Água mineral, água mineral. Admitir. Mineral de água mineral. Pessoal, cada aluno agora vai ler uma legenda, ok? A prof vai seguir a ordem aqui da minha imagem e na ordem o Felipe é o primeiro, ok? Pode iniciar, Felipe. A exploração da madeira é a principal atividade extrativista vegetal no Brasil. Na foto, extração de eucaliptos em Porto Seguro, Bahia, 2018. Marina Souza, próxima. A pesca do caranguejo é um exemplo de atividade extrativa animal, especialmente para o consumo humano na foto pescador de caranguejo. Em Paranguá, Paraná, 2016. Paranaguá, Paraná. Próxima, Helena. Pode começar, prof? Pode. Pessoal, pode falar, Felipe. Um dia, é que tem um jogo que se chama Minecraft, daí tem um carvão para minerar. E daí eu tive uma dúvida no dia, se existia mesmo carvão mineral. Daí eu perguntei para o meu avô, ele me mostrou um pedaço de carvão mineral, mas eles não tinham tirado nada, estava dentro da pedra ainda. Minecraft. Legal. Tem dois tipos de carvão, seu carvão normal e mineral. Pessoal, vamos voltar um pouquinho ali em cima. Onde fala da exploração da madeira, que é a principal atividade extrativista vegetal no Brasil. Ali embaixo fala, o município onde você vive, é realizada algumas atividades extrativas? Qual delas? Alguém sabe me falar um exemplo? Fala, Helena. Compute o áudio. Pessoal, fecha o áudio. Não quero escutar a voz de você, só para falar com a professora. Sem bagunça. Você sabe o que eu quero estar ligado? Eu tenho uma dúvida. O que é mesmo extrativa? Vai extrair a voz de você, só para falar com a natureza. Oi? Não dá para escutar. Estou conseguindo escutar. Professora, se você está ouvindo a gente, faz assim, olha. Está mudo aqui, olha. O meu está mudo. Está ouvindo, prof? Está ouvindo a gente? Está mudo. Pessoal, está aqui, olha. O que a gente está ouvindo? Eu estou te ouvindo, Matheus. Eu vou ouvir. É, eu vou ouvir. Tá. Ele está me ouvindo, Helena. Sim, a gente tem áudio ligado. Você está me ouvindo? Tá. Pessoal, a prof está ouvindo todo mundo. Mas agora eu preciso que vocês fechem os áudios. E abram somente quando a prof autorizar. Eu vou deixar todo mundo falar e todo mundo dar a sua opinião. Mas para isso, vocês precisam fechar o áudio para que não atrapalhe a aula. Está ok? Certo. Ó, ainda tem áudio aberto. Vamos pela ordem aqui. Helena, o que é extração? O que é extrair? É retirar? É coletar da natureza? Ok? Por exemplo, quando a gente vai lá cortar, a gente não, né? Quando as pessoas vão lá cortar, o eucalipto, ele está extraindo da natureza madeira para fazer. Um pano de detalhe. Móvel. Ou casa. Tá? Brinquedos. Fala, Felipe. Lembra que você tinha falado que a gente tinha que... Aqui tem uma pergunta. No município onde você vive, é realizada alguma atividade de extratismo? Qual? Eu acho que é a pesca do calanguejo. Eu já vi muitas pessoas. Isso. Eu já vi... O animal, a pesca entra no extrativismo animal, tá? Aí vem a pesca do peixe, do camarão, do marisco, do caranguejo. Aqui, nas redondezas, ela é muito presente ainda, tá? A pesca, principalmente a pesca artesanal. E também tem aquela pesca com grandes barcos pesqueiros, né? Com grande... Uma quantidade de tripulantes a bordo. E tem essa que a gente consegue ver aqui da praia. Que são os pescadores que vão com os botes, com os barquinhos pequenos, pra poder buscar pescar lá em alto mar. O peixe, o camarão... Aí aqui a gente consegue ver... Já viram na praia aquelas boias azuis? Sim. Já viram? Ali é o... Ali é o cultivo do marisco. Fala... Peraí, só um pouquinho. Isis, tá na ordem. Gabriel, só um pouquinho. A Isis tá na ordem. Eu já ouço quem tá de... Com a mão levantada. Pode falar, Isis. Ô, prof, eu ia falar da pesca do peixe. Ah, tá. Prof, já se adiantou. Desculpa. Deixa eu ver quem tá com a mão levantada. Gabriel. Gabriel. Um dia, lá no mar, eu vi uns golfinhos pulando no mar. É. A prof recebeu esses dias também uma gravação. Os pescadores estavam com a baleeira e eles estavam perto. O Gabriel tá... Calma um pouquinho. Eu vou ouvir a Valentina e eu já volto na Isis e no Felipe. Tá? Vai, Valentina. Eu vi uma vez no vídeo que o meu pai tava vendo que era... Um homem fez um carro de madeira que abria a porta. É? De brinquedo? É. Fala, Isis. Ali no... Pessoal, ali no Menino Deus tem muito brinquedo feito com madeira. Quando vocês tiverem a oportunidade de passar ali, vocês observem com atenção. Fala, Isis. Falando no golfinho que o Gabriel falou, sabia que lá em Laguna é o único lugar que os golfinhos ajudam os pescadores pegarem os peixes? É? Já ouvi falar. Felipe? Primeiro, eu vou falar sobre a opinião da Isis. Não é golfinho, é boto. Porque eu já fui lá em Laguna e é boto. E eles não ajudam os pescadores. Pois ele... Se qualquer peixe que escapa da rede do pescador, ele vai lá e come. Mas geralmente ele ajuda, porque ele leva o peixe... Profi, posso falar o negócio? Também do golfinho, do golfinho eu vi uma gravação que tinha um monte de... Um golfinho vindo na onda, trazendo um monte de toinha. É? Agora é a época, Felipe. Agora vai aparecer bastante vídeo assim. Só um golfinho. Profi, posso falar o negócio? Só um pouquinho. A Júlia tá com a mão levantada. Vocês têm que ficar com a mãozinha levantada que aí a prof autoriza falar, tá? Fala a Júlia que tava com a mão levantada há mais tempo. Aquele quadrinho de madeira que eu tenho veio lá. Veio de lá o meu quadrinho. Meu Deus? É. É. Tem mais? Helena? O prof, um dia, né, eu, meu pai e um amigo do meu pai, a gente tava andando na praia, né? Num riozinho de barco. Aí a gente viu um monte de golfinho pulando. Foi a primeira vez que eu vi golfinho, porque é o animal marinho que eu mais gosto é golfinho. Que legal. Eles só ficavam pulando, eu tinha um monte. Tá, só não vamos fugir tanto do nosso conteúdo que a gente tem três páginas aí. Quero falar. Fala, André. O André vai falar. O prof, eu sabia que eu vi na internet, que é saber aquelas baleias orcas? Sim. Não é uma baleia, é um golfinho. É? É. Fala, Gabriel. Falando em golfinho, em fevereiro, eu fui num passeio que tinha golfinho, saiu, eu dei beijinho no golfinho. Legal, a prof viu a foto, Gabriel. Depois me leva quando eu tô for de novo. Marina, Marina. Eu também, sou o senhor amigo, Gabi. Prof, um dia eu e minha família fomos lá na praia e tinha um pequeno riozinho. Era uma praia que tinha um monte de pedra, assim, no mar. Daí tinha um riozinho bem pequenininho e tinha um monte de peixinho. Que legal. Pessoal, a gente precisa voltar pro nosso conteúdo agora, tá bom? Se não, vai se estender a aula, o primeiro ano vai começar e a gente não vai ficar com todos os alunos aqui, tá? A prof, eu só gostaria de falar. O Matheus quer falar. Fala, Matheus. Prof, tem um lugar, eu não sei a cidade, que tem um montão de tainha no mar. Que eles tiraram um montão. É, a prof recebeu alguns vídeos também. Agora começa a época, né? Pessoal, olha só. Vamos dar continuidade, então. A prof só quer falar pra vocês ali dos exemplos. Próximo. No município onde você vive, é realizada alguma atividade extrativista? Então, no bairro de Santa Lídia, tem muito eucalipto. E eles trabalham com a extração desses eucaliptos para a venda, pra construção civil. Construção de casas, também pra construção de brinquedos. Tem ali a Balt, que faz a extração da areia. E alguns locais lá do norte de Pissarras, eles fazem ainda a extração de alguns alimentos. A banana, o arroz. Quem gostaria de falar que estava chamando a professora, enquanto a professora estava falando? Cauã. Fala, Cauã. Prof, vocês já fizeram a página 14? Já foi. Próximo. Na última aula, foi feita. Próximo. Próximo. Oi? Eu não fiz. Você tá travando. Tá travando? Deixa eu mexer um pouquinho aqui pra ver se vai. Deixa eu mudar a posição. É que... Pró. Oi? É que eu não fiz a página 14. A professora mandou no vídeo, a videoaula, Cauã. Depois tu dá uma olhadinha. Foi na semana passada. Tá. Página 15 e foram videoaulas. Tá? Fala, Valentina. Prof, ele pergunta. No município onde você vive, é realizada alguma atividade atrativa? Qual? Tem pesca, né, prof, aqui? Tanto em Penha quanto Pissarras em Barra Velha tem a pesca. Em Penha tem ainda a extração dos eucaliptos. Em alguns locais tem agricultura familiar que aí faz a extração de alguns alimentos, como a professora falou ali, da banana. Tem, no norte de Pissarras tem arroz, morango. Alguém mais? Pessoal, podemos passar pra página 17? Vamos lá. Lê pra mim a sessão Você Sabia... Deixa eu ver quem tá na minha ordem. Marina Rocha, agora. Você sabia que a maior parte da taxa do Brasil produzida no país do Brasil... Prof, o áudio da Marina tá travando. Marina, começa de novo, por gentileza. Pássima 17, lá em cima, você sabia? O áudio tá travando um pouquinho? Lê mais devagar, por gentileza. Você sabia que a maior parte de castanha do Brasil... Não, amor, não é aqui ainda. É lá na página 17. É necessário preservar o ambiente. Tudo o que eles nós oferecem, Fiscalizando a exploração dos recursos naturais para que os... Marina, olha aqui pra prof. Olha aqui pra prof. Página 17. Eu tô na página 17. Ela tá aí, prof. Só que a gente não escutou. É necessário essa parte, mas ela tá lendo. É que a Marina tá lendo o texto. É lá em cima, princesa. É necessário... Então, eu tô lendo. Então, começa... Ela tá lendo. Começa que você não tá travando o teu áudio. Fala um pouquinho mais perto do microfone. É porque se eu apertar no... O fone fica... Daí vai aparecer o Google. Ah, tá bom, então. Mas assim já ficou mais alto. Vai. Começa de novo. É necessário preservar o ambiente e tudo o que eles nós oferecem. Fiscalizando e explorando a exploração dos recursos naturais para que os seres vivos possam viver com qualidade. Sendo assim, é preciso utilizar os recursos naturais de maneira sustentável, preservando-os para o futuro. Pessoal... Pessoal... O prof, eu vou sair para colocar no computador. Tá bom. O prof. Uma informação... Só um pouquinho, pessoal. A prof fala e depois a prof ouve a opinião de vocês, tá bom? Tá muito em alta falar sobre preservação, porque o Brasil é um país muito rico, né? Só que, infelizmente, a população, ela não sabe preservar e tirar da natureza somente o necessário. Por muitas vezes, além de tirar o necessário e mais além, para enriquecer com isso, ganhar dinheiro, além de extrair o que é necessário e além do necessário, existe um grande problema que é a poluição, né? A poluição dos rios, a poluição dos mares, a poluição das florestas e até mesmo dos centros urbanos onde a gente mora. Quando, às vezes, a gente já passou por alguém que estava comendo alguma coisa e jogou no chão o papel? Ou lá na praia, que estava chupando um picolé e jogou na areia o papel ou o palito do picolé, né? Muitas vezes, prof. Eu já vi muitas vezes. Pois é. Então, o que acontece hoje em dia é que o povo, ele não extrai da natureza só o necessário, o que precisa para se alimentar ou o que precisa para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Eles sempre retiram além para enriquecer, para ganhar em cima daquilo ali. Só que alguns recursos, eles estão sendo esgotados, né? A água, por exemplo. Já tem estudos que comprovam que daqui a alguns anos vai ser muito difícil de ter água potável e vai custar muito caro. Porque o que a população faz? Joga lixo nos rios, joga lixo nos mares, vai tomar banho e fica cantando e dançando no chuveiro, vai escovar o dente e deixa a torneira ligada, né? Não é para deixar a torneira ligada quando vai escovar o dente. A gente já trabalhou em sala. Bota a pasta lá, molha, desliga a torneira, escova bem o dente e depois abre para poder enxaguar. Vai lavar a louça, ficar meia hora com a torneira ligada. Fala, Isis. Ô, prof, ali no Você Sabia, no ladinho eu tenho uma coisinha ali, salve a natureza. Isso. A natureza pede... Antes de tudo você saber, legal, eu tenho até o librão. Quem mais quer falar, deixa o prof ver aqui. Fala, Valentina. Vou ver o meu librão depois, Isis. Virou que uma vez eu estava na praia de Itajaí, aí eu vi uma tartaruga... Tartaruga, só que ela morreu por causa que ela, de certo, comeu plástico ou alguma coisa que jogaram no mar ou o vento trouxe para o mar. Sim. Eu vi muito isso. Matheus, só um pouquinho, tá, pessoal? Eu vou seguir a minha ordem aqui. Matheus. Um dia eu estava na praia e tinha um montão de peixe espalhado, todo morto. É. Ultimamente a gente está vendo muito isso, infelizmente. Ô, prof. Só um pouquinho, André. Deixa a mão levantadinha. A Mariana estava com a mão levantada há mais tempo. Fala, Mariana. Ô, prof. Sim? Fê, um dia a gente conseguiu ir num lugar que ainda tinha toda a beleza da natureza e a água era bem, bem limpinha. É. Alguns lugares são preservados porque ou a maioria das pessoas ainda não conhecem e não tiveram acesso, ou naquele local os moradores têm consciência de preservação. Eles tinham muita consciência. É, que bom. Helena. Tinha até peixinho lá. Tinha o quê? Até peixinho. Que legal. Pode falar, Helena. Pronto. Um dia, né, meu pai estava trabalhando, aí ele voltou e ele me acordou. Na verdade, minha mãe me acordou que tinha um passarinho em casa, que ele estava com a vinha quebrada. Daí a gente foi correndo pra dar comida pra ele, pra comprar, porque a gente não tinha um passarinho mudando o apartamento, muito menos comida. Aí a gente deu. No outro dia, como ele estava com a vinha quebrada, ele tinha que dormir em pé. Aí ele caiu dentro da caixinha e ele morreu. Ah, tadinho. Aí também a gente foi numa praia e tinha uma tartaruga com uma bola, assim, mas ela estava bem grandona e ela estava morta, ela tinha uma bola dentro da garganta. Marina Souza, depois a Marina Rocha. Fala, o André e o Gabriel. E a Júlia. Fala, Marina. E o Felipe, prof, porque o Felipe também está com a... Isso mesmo. Fala, Marina. Eu já vi um pinguim morto na beira da praia. É? Quando a prof era... Porque a correnteza traz os pinguins. Ele veio, é. A correnteza trouxe. De outro lugar. Deixa eu ver quem está com a mão levantada aqui. Gabriel. No ano novo, quando a gente foi para a praia, tinha na praia, assim, na beira do mar, eu vi uma tartaruga morta, bem grandona, assim. É? Ali na praia da armação, geralmente a gente vê também. Fala, Felipe. Está fechado o seu áudio, Felipe. Falando sobre o que o Matheus falou, que tinha um monte de peixe morto, meu pai me disse que é por causa que tem alguns barcos que eles querem só camarão. Daí, quando vem algum peixe, eles jogam no mar morto já. E falando sobre a marina também, assim, tem uma época do ano que não é a correnteza que traz os pinguins. Tem uma época que fica tão frio lá onde eles ficam que nem eles aguentam. Então, eles vêm para cá. Mas, geralmente, alguns pescadores pegam na rede eles e daí sufocam eles. Daí eles morrem. Isso. Fala, Gabriel. Um dia, quando eu estava pescando, tinha um peixe lá, que aí a gente pescou, mas era muito pequeno. A gente jogou ele na água de volta, só que ele estava preso em um lugar. Aí, foi lá o pai do Lourenço, que eu estava junto com o Lourenço lá, ele foi e salvou o peixe. Que legal. Essas são atitudes conscientes. Fala, André. Prof, aqui em Pissarras, eu estava... Porque deu uma tempestade aqui em Pissarras um dia. Aí, eu estava... No dia seguinte, eu fui com a minha madrinha lá na praia. Aí, chegou lá, eu estava passeando, assim, na praia. Aí, eu vi um monte de peixe morto. Mas, lá mais pra frente, tinha um bagre morto lá na beira da praia. Pessoal, a prof agora vai ouvir a Júlia. A gente precisa finalizar. Ainda faltam quatro minutos pra fechar essa aula. Eu vou mandar um link pra gente dar continuidade. Tá, bora. Eu posso ler o texto? Só um pouquinho. A prof vai dividir, tá bom? Fala, Marina Rocha. Eu morava na Rua Pauliça, né? E tinha uma água bem limpa. Não tinha quase nenhum lixo, mas bastante peixe morto. Daí, agora que eu me mudei aqui pro centro, a água não é muito limpa. Tem um pouco de lixo. e pouco, e bastante peixe morto. É. Infelizmente, as nossas praias aqui da Redondeza, elas estão muito poluídas. Infelizmente. Fala, Júlia. Mas a água. Júlia Carvalho. Prof, eu quero falar duas coisas. Um dia que eu tava indo na praia de noite, né? Eu tava só indo ver o meu pai. Daí, a gente viu uma tartaruga morta. Mas faz tempo. Daí, também, no celular da minha mãe, lá em Balneário Camboriú, tinha um monte de água-vivas mortas. Monte. Dava pra fazer um monte de coisa com... Era muita. O prof... Só um pouquinho, André. Deixa eu ver quem tava antes com a mão levantada. O Theo. Depois a Helena fala. Fala, Theo. O prof... O prof... O Theo, tá fechado o teu áudio, Theo. Pode falar agora. Um dia, eu tava assistindo TV, daí, minha mãe me chamou pra ver um negócio na praia que tinha um golfinho morto. É? Lá, Lá. Quem mais quer falar? André? Fala, André. O prof... Não, não fala o Florentino. É... Um dia, eu tava na praia e era a época de caravela. Aí, eu entrei dentro da água. Daí, eu tava lá no fundo. Aí, chegou uma... Uma caravelazinha pequenininha e me pegou. É, água-viva, né? Caravela. Ah, isso dói. Dói muito. Fala, Valentina. O prof, sobre o que a Júlia e o André falaram é que um tipo de água-viva, eu não me lembro o nome, é um animal mais venenoso do mundo. É um tipo de água-viva. Ah, medusa? O prof vai pescar e a prof te fala, tá? A medusa... Fala, Helena. Pessoal, a gente precisa focar aqui na aula, tá? Fala, Helena. Fala, Helena. O prof, um dia, né, a gente... Eu e o meu pai, a gente tava brincando lá no nosso barco aí. Eu tava indo pra água aí e veio uma água-viva. E meu pai falou, não pula agora que tá vindo. Aí tá. Aí tem uma boia de plástico mesmo. Aí eu tentei... Eu sento no meio dela que ela tem um buraco e eu sento nela e meu pai fica me puxando. Aí, meu pai me puxou e depois eu fui longe. Aí tinha uma água-viva bem pertinho da... do nosso barco. Aí eu fiquei com medo de ela me pegar porque ela já pegou a minha irmã. É, tem que cuidar porque dói muito. Pessoal, vamos voltar pra nossa aula. Ó, vai fechar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vai cair. Só um pouquinho, ó. Ouçam a professora. Vai cair. Eu vou enviar um novo link e aí a gente retoma. A professora ouve. Todo mundo que tava com a mão levantada, levanta de novo. Vai cair. Ok. Já vou enviar um novo link. Os 22 alunos que estão aqui têm que estar na mão. Quando eu for dividir, eu posso ler uma parte? Sim, a prof vai dividir pra todo mundo ler um pouquinho, ok? Eu também quero ir pro outro. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Depois vocês levantem a mão pra falar de novo, tá bom? Eu também quero dar bruxo. Eu também quero ir pro outro. Obrigado.